Fala meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, ixi, é mais um Ok Nerd, você se passa a falar de cultura pop e cultura nerd Vamos falar um pouquinho sobre videogames hoje, rapaziada, vamos Né? Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre questões aí dos videogames Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre essa matéria que saiu aqui no Niche Game Já faz um bom tempinho que essa matéria saiu aqui, né? Então a gente vai comentar, porque eu acabei não comentando isso Tava resolvendo os problemas aí do canal, né? E tal E eu acabei não comentando isso, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre isso aqui, ó Rumor, desenvolvedores da Wukong rejeitam extorsão de 7 milhões de consultores DI Que vocês sabem muito bem que é diversidade, equidade e inclusão De acordo com o jornalista da plataforma na mídia social Weibo Black Myth O ONG está enfrentando uma campanha de assédio por parte de críticos e jornalistas ocidentais Depois de rejeitar ofertas de consultores da diversidade, equidade e inclusão A postagem chinês menciona como essas empresas de consultoria interferem em jogos como God of War, Assassin's Creed Dying Light 2 Notavelmente eles mencionam o boicote ao jogo Howard Legacy devido aos comentários transfóbicos de J.K. Rowling A postagem chinesa implica que a reação ao jogo está recebendo na mídia ocidental É resultado direto de sua suposta recusa em contratar empresas como a Switch Baby, bicho Olha aí, cara Para contextualizar, a desenvolvedora Game Science foi criticada por comentários feitos por altos calões da empresa Incluindo o fundador Feng Ji, que supostamente comparou o desenvolvimento de jogos à gravidez E disse que as diferenças biológicas de homens e mulheres influenciam suas decisões quando jogando e comprando jogos Porra, o cara está proibido de falar a realidade, chegamos lá mesmo Então aqui vocês podem ver a postagem do cara, que ele postou naquela rede social chinesa Nem os chineses que vivem sob uma ditadura comunista estão tancando os caras da diversidade, equidade e inclusão Isso é uma vergonha, né? Mas tem mais, tá? Tem mais Aqui a gente vê, por exemplo, aqui nesse maravilhoso site aqui do Park Place Um site que a gente usa muito lá no Se Liga Nerd Eles falam o seguinte Woke Game Media inicia blitz narrativa para o próximo jogo influenciado pela Switch Baby O Flintlock, Sig Offdown Uma série de jogos, lojas de jogos estão tentando dar um toque positivo ao próximo jogo influenciado pela Switch Baby É o fundador da lista de curadores da Steam, Switch Baby Detectou A DayDetect.com O Cabrutos, grande Cabrutos, é o bingo nosso Cabrutos já fez parte aqui da live com a gente E como eu tinha previsto para vocês, Cabrutos está voando Hoje é uma referência mundial nessa questão de jogos Parabéns para o Cabrutos pelo seu trabalho, viu? Revelou que a Flintlock da Seag Offdown foi influenciada pela Switch Baby Ele citou em uma entrevista da revista Edge com a co da desenvolvedora de jogos A44 Aldria Topps Arjo Que confirmou o envolvimento da Belair O meio de comunicação relatou para Flintlock Não, desculpa, Flintlock Foi Topps Arjo quem trouxe a Kim Blair O diretor narrativo baseado em Montreal Que defende a melhor representação das histórias Blá, 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 diversidade A Arjo explicou, ela pegou a maravilhosa camada de base que Derek tinha O mundo e simplesmente elevou Ela acrescentou, você sabe a diferença quando Há uma pessoa refletindo sobre você E isso é verdade Há uma certa verdade que ressoa E que não pode ser falsificada Eu sei que algumas pessoas não vão notar Mas as pessoas estão sintonizadas com isso E entenderão imediatamente A entrevista também detalha A narrativa do jogo é repleta de propaganda ideológica O Hulk, né Arjo observou Esses deuses são quase símbolos do colonialismo Puta que barriga, cara Agora a moda é falar esse negócio Colonialismo Tudo é colonialismo São as pessoas que assumiram o controle de sua agência O que você faz quando luta com essa estrutura Ah cara, que coisa chata, bicho Aí tá aqui o tweet do Cabrutos Recomendo você seguir ele lá no Twitter O grande Cabrutos aqui Ele mostra essa entrevista Seleciona os pontos que a gente tá falando aqui, né Por exemplo, aqui O Gramps também Que era o desenvolvedor da Blizzard Do World of Warcraft E que foi demitido Lá da empresa Porque ele não concordava com as loucuras Wokes que tinha Que a Blizzard entrou nos últimos 10 anos Tá aqui ele falando também Provo que a Sweet Baby Ink Arruina games Né O A Sweet Baby Ink Flintlock By Has been overrun by Woke I used it to work there Flintlock was a good project With lots of potential Then it was ruined O cara que falou, né Ele continuou Quando você prosseguir Observe que esse é um boato De uma fonte Que parece muito bem informada Sobre o funcionamento interno do estúdio Aceite isso como é Se outras pessoas quiserem Verificar em VM Uma DM O CEO e CEO Da A44 Não estão mais na empresa Mas o estrago parece ter sido feito Os bons desenvolvedores da A44 Eu digo Como consertar isso No final do tópico Ele então acrescentou Você sabia Que o protagonista de Flintlock Era branco Quando a CEO E diretor do elenco Andréa Topps Harjo Se juntou ao estúdio Suas primeiras ações Foram mudar A cor do personagem Para contratar a Sweet Baby Isso marcou Nesses problemas Do jogo do estúdio Tá aí Né Então sim Enfim rapaziada É É um negócio Inacreditável Tá Quem finge Que não está vendo O que está acontecendo Quem finge É Dizer Que a Sweet Baby É apenas Uma Uma Como assim Uma Uma empresa Para auxiliar Os jogos A terem mais diversidade Que não tem nada De conspiração Que não tem nada De pauta Na agenda Vocês viram Né O desenvolvedor chinês Falando que estava Sofrendo chantagem Por não aceitar Né A vinda da Sweet Baby Então se esse cara Que é chinês Tá Que esse pessoal Já tem um certo Uma certa simpatia Porque são comunistas Tá sendo chantageado Você imagina O desenvolvedor ocidental Já parou pra pensar? Imagina o desenvolvedor ocidental Esse cara Que não tem Força Nenhuma Pra aguentar A pressão Da Sweet Baby Engraçado Que até um tempo atrás A gente achava Que a Sweet Baby Ela apenas fazia A pressão econômica E como é que eu vou Explicar isso? O fato Do jogo Ele Não ter A diversidade E o selo Sweet Baby Fazia que nos próximos projetos Aquele estúdio Não conseguisse Os créditos Um crédito Na verdade Nos bancos E nas instituições financeiras Pra produzir Outros Outros jogos Entendeu? Então aquilo Que eu sempre falo O fato De você estar Cumprindo a agenda Faz com que você O seu nome no mercado Fique bom Entendeu? Então as instituições financeiras Os bancos Na hora que vão dar o crédito Pra aquela desenvolvedora Eu falo Pô Esses caras colocaram negros Esses caras Eu sei que Pra maioria de vocês É um negócio impensável Pô Não é possível que seja assim Mas é exatamente isso É exatamente Isso aí É o ESG É o DII Que a galera Tanto fala gente Pontos ESG Entendeu? Isso acontece em todas as Empresas De tudo que é tipo Inclusive É um grande problema Aqui fazendo um parênteses Porque Eles colocam Tantas barreiras Pra uma empresa Existir Né? E poder fazer seu trabalho Que as empresas pequenas Não conseguem Só as grandes Esse é o objetivo dos caras Na verdade Nada mais do que o monopólio Então por exemplo Uma empresa que produz Tijolo Eu dou um exemplo Entendeu? Ah, mas Tem que cumprir os padrões ESG Daí a empresa Produz tijolo Ela tem que ter o barro Que vem só de um local Onde não tem desmatamento Ela tem que usar água Que não vem do rio Não sei o que Esse tipo de coisa Só empresas muito grandes Conseguem cumprir As empresas pequenas Não conseguem E aí o que acontece Elas falem Tá entendendo? O jogado dos caras É assim que funciona Nos games É basicamente a mesma coisa Ou você cumpre Ou você não vai conseguir crédito Pra fazer o próximo jogo Se você não tem crédito suficiente No próximo jogo A tua desenvolvedora concorrente Vai fazer o jogo E vai ganhar Entendeu? Esse é o negócio Mas eu achei Que era só esse tipo De chantagem econômica Mas não é Segundo o cara chinês lá Também existe A chantagem moral Ou seja Os jornalistas Em conluio com Essa gente da Sweet Baby Ajudam A queimar o nome Dos jogos Dos jogos que não Não estão Recebendo ajuda Ajuda Porque eles tem que pagar Recebendo o atendimento A Sweet Baby Inacreditável E aí aqui a gente tem Um exemplo exatamente disso Que o Cabrutos e o Grumps Mostraram aí No Twitter Que era um jogo Que estava sendo Desenvolvido Tinha um protagonista E assim Como as pessoas São meio Idiotas Elas não entendem O que eu estou querendo dizer Ah então quer dizer Que só não é lacrador Se tiver um protagonista Branco Não Claro que não Idiota É claro que não Mas quando veio Essa moça E contratou a Sweet Baby Eles modificaram Todo o jogo Não para melhorar A jogatina Não para melhorar A estrutura do jogo Não não Para deixar mais incluso Entendeu? E aí trocaram o personagem E aí um jogo Que era focado Em história Desenvolvimento Do personagem Jogatina Não sei o que É um jogo Que acabou Sendo focado Na questão da diversidade Como aquele bando De jogo Que a gente está acostumado Esse é o ponto Tá bom? O que mais? Esse jogo O Flintlock Sofreu mudanças significativas Com a alteração De personagem Para uma mulher De Uma mulher Como é que é? Colored Uma mulher marrom Sei lá Parda Negra Que porra Qualquer coisa assim Né? Que mais? Os jogadores estão desconfiados Dos jogos Promovidos intensamente Por veículos de mídia Devido ao histórico De decepções anteriores Exatamente Se o jogo está sendo Mamado Pela mídia especializada Pode ter certeza Que tem D da Sweet Baby Aí Ou outra Dessas empresas Aí Tá? Mas não adianta muito Cara Porque as pessoas Estão mais espertas Né? Agora com O DA Detector Do Cabrutos Nego vai olhar Ah esse jogo aí Tá sendo Coisado pela Sweet Baby Não vou comprar É claro que eles vão Melhorar a estratégia deles Logo logo Eles vão estar Fingindo que Não estão usando Do Sweet Baby Terceirizando a empresa De algum jeito Eles vão dar Mas essa é a guerra É a guerra evolutiva Os caras se adaptam Nós nos adaptamos E por aí vai E assim a gente vai indo Nessa batalha Lembre-se Isso aqui Não é mais um jogo Só Você na jogatina Tá? O jogo é na vida real Também Tá? Você tem que lutar Contra Essa galera Porque senão eles vão Destruir o teu hobby favorito E eu nem sou gamer Tá? Nem sou gamer Mas eu convivi tanto Com essa Com esse meio Que eu acabei pegando Alguns Alguns tiques Então Se você não lutar Contra isso Cara Você vai acabar Perdendo o teu hobby favorito Então fica esperto Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de dar aquele joinha Tem os links da descrição aqui Pra você entrar no Gordão Lives Aí o Multiverso Gorduroso E a gente volta daqui a pouco Com mais um Ok Nerd Tchau Meus queridos Abraços E aí